Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as últimas notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer entregou hoje no Senado Federal a nova meta fiscal para este ano. Vamos ao Congresso Nacional chamar o repórter Paulo La Sálvia que tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Olá, Leandro. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Esta entrega ocorreu no meio da tarde aqui no Congresso Nacional. O presidente interino Michel Temer fez questão de vir até o Congresso e entregar a proposta da nova meta fiscal para o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Essa nova meta fiscal foi divulgada na última sexta-feira e ela prevê um déficit, um saldo negativo nas contas públicas em 2016 de R$ 170,5 bilhões. É um déficit maior do que havia sido previsto na meta que foi revisada pelo governo anterior em março e enviada ao Congresso Nacional. Nessa previsão, o déficit era de R$ 96 bilhões. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é uma meta mais realista. Isso porque houve frustração de receitas nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao ano passado. A meta anterior havia uma receita superestimada e também porque entraram nesse cálculo, por exemplo, pagamentos de serviços consulares como aluguéis de embaixadas no exterior que estão atrasadas e obras do programa de aceleração do crescimento do PAC que já foram executadas e não foram pagas. Lembrando que o governo federal precisa ter essa meta aprovada até o fim deste mês, Senão, o presidente interino, Michel Temer, terá de ditar um decreto de contingenciamento para adequar a execução orçamentária à meta que está em vigor, aquela que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado e prevê um superávit primário, um saldo positivo, uma economia nas contas públicas em 2016 de R$ 24 bilhões. Está marcada para amanhã, terça-feira, uma sessão do Congresso Nacional que vai analisar e votar essa revisão da meta proposta pelo governo. Mas antes, 24 decretos presidenciais precisam ser avaliados pelos parlamentares porque eles estão trancando a pauta do Congresso. E em entrevista aqui no Congresso Nacional, logo depois da entrega da nova meta da equipe econômica e do presidente interino, Michel Temer, ao presidente do Congresso Nacional, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, anunciou que vai se licenciar da pasta e, em seu lugar, vai assumir de forma interina o secretário-executivo, Diogo Henrique Oliveira. Isso até o Ministério Público se manifestar em relação se ele cometeu algum crime nesse áudio divulgado nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, onde Juca conversa com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sobre a Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. Vamos agora ouvir um áudio da entrevista concedida pelo ministro do Planejamento, Romero Juca. Amanhã eu estarei de licença, reassumo o Senado para fazer o enfrentamento aqui, até que o Ministério Público se manifeste quanto às condições da minha fala com Sérgio Machado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou nesta segunda-feira do seminário O Brasil que Temos para o Brasil que Queremos. Meirelles falou sobre os fatores que levaram à atual situação econômica no Brasil e comentou as diretrizes das medidas que vão ser tomadas para recuperar a economia. O controle de despesas primárias e financeiras, de um lado, foco na eliminação da ineficiência do gasto público, de outro, uma busca na ênfase, no desempenho, na prestação de serviços públicos, que embora a expulsão de todos os cidadãos e cidadãs, esses serviços são exatamente aqueles utilizados pela camada mais pobre de brasileiros. Esperamos que haja aí sim um fortalecimento, uma volta da confiança das famílias e dos empresários, o que se traduzirá na retomada da atividade, por consequência, a retomada do emprego, a retomada das vendas, do investimento e, em consequência, a recuperação da arrecadação tributária. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no Maranhão a pedido do governo do Estado após uma onda de ataques na região. Os militares começaram a chegar no Estado a partir de amanhã. Até agora, foram registrados sete casos de coletivos queimados em quase quatro dias. As equipes da Força Nacional já estão se deslocando nesta segunda-feira de Brasília para São Luís do Maranhão e devem iniciar as operações já nesta semana. Por razões de segurança, o Ministério da Justiça não divulgou o número de soldados que vão participar da operação. A Força Nacional também vai atuar em Fortaleza, no Ceará, para apoiar o sistema penitenciário durante a greve dos agentes estaduais. As equipes já estão se deslocando para a capital cearense e devem iniciar a operação ainda esta semana. Quase 9,3 milhões de pessoas se inscreveram para as provas do Enem este ano. Os dados foram divulgados agora há pouco. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o orçamento para a realização do Enem e de outras ações do Ministério está garantido. Esse é um compromisso público do governo. Nós temos as condições orçamentárias e financeiras já garantidas pelo Ministério do Planejamento e referendadas pelo Presidente da República para que o Enem seja absolutamente preservado. Aliás, não só o Enem, como já tivemos a oportunidade publicamente de ratificar o nosso compromisso de preservação de todos os demais programas relevantes vinculados ou sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Citaria alguns exemplos, como Pronatec, Fies, ProUni, só para ficar nesses exemplos. Então, claramente, nós garantimos que, para a realização do Enem em 2016, não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do Enem 2016. Hoje, em São Paulo, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, conheceu o novo Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. A obra é uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O repórter Ney Pereira tem os detalhes. O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro foi entregue nesta segunda-feira. O espaço será utilizado pelos atletas que vão participar dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. As instalações são para 15 modalidades esportivas, como, por exemplo, atletismo, natação, futebol de 5, futebol de 7 e vôlei sentado. São 86 alojamentos que podem abrigar até 300 pessoas. Esta é a quadra de vôlei sentado. Deste lado está a de futebol americano. E lá atrás estão duas quadras de basquete de cadeira de rodas. Dos cerca de 305 milhões de reais investidos na construção do centro, 187 milhões foram do governo federal. De São Paulo, Ney Pereira. E nós ficamos por aqui e você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite na Voz do Brasil e às 8 da noite no Jornal da NBR. Acompanhe também todos os detalhes nas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?